Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Marpax. E o vídeo de hoje é especial volta às aulas. Nós trouxemos um caderno infantil feito com airolo, todo personalizado, tá? O tênis que eu vi desse ano foi sereia, essa aqui é a nossa capa, e a contra capa, todo personalizado da Marpax. A arte foi feita pela nossa equipe, vocês vão ver aí durante o vídeo, tá? Todos os materiais que nós utilizamos, eu vou falar pra vocês durante o vídeo e também vou deixar aqui na descrição, tá bom? Então eu espero que vocês gostem desse passo a passo. Se inscreve no canal logo no começo do vídeo pra dar aquela força aqui pra gente. Então é isso e bora pro vídeo! O nosso caderno esse ano é no tamanho 1A4, então o presidente precisou imprimir a arte num papel fotográfico, 130 gramas com acabamento brilho no tamanho 1A3, pra que ficasse certinho o tamanho do nosso papel roller, que ele tem 1.9 de espessura, né? No tamanho 1A4. No nosso site você encontra este material em diversas quantidades, eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo. Então a gente começa dando acabamento nos cantos, retirando com a tesoura, pra que quando você vá fazer o acabamento da capa, fique perfeito os cantos. Então com a ajuda da nossa espátula com feltro, a gente vem trazendo o papel fotográfico pra conseguir fazer o acabamento. Lembrando que você sempre faz no lado ao contrário, justamente por conta dos cantinhos. E aí E aí É muito importante que você passe a espátula diversas vezes sobre sua caderno Para que o papel fotográfico acabe aderindo bem sobre o papel roller Depois de ter feito aqui a nossa parte da frente do caderno Vamos seguir com a contracapa Você tem que fazer o mesmo processo Essas regras de equilíbrio que vocês estão vendo no vídeo tem disponível no site da Marpax E a gente utiliza para ter o mesmo tamanho de todos os lados do caderno E ele fique bem simétrico e o acabamento fique bem bonito Bom, depois de dar a capa e a contracapa está feita Vamos colar a nossa guarda A gente vai utilizar um papel fotográfico adesivo também Só que um pouco mais fino para dar um acabamento mais bonito neste caderno Então aqui com a ajuda da espátula você vem passando diversas vezes para que o papel colhe bem E acabe não levantando com o tempo Um detalhe muito importante é que a nossa capa tem o acabamento holográfico É o nosso biopipi conhecido também como caquinhos Vou deixar o link dele aqui na descrição Ele dá um efeito muito bacana nos seus cadernos Ainda mais em cadernos infantis O nosso miolo também é personalizado Ele foi feito aqui pela equipe da Marpax A gente editou ele e imprimiu ele todinho aqui na nossa impressora Então agora a gente vai perfurar esse miolo na encadenadora Wiresoft na cor azul Justamente para combinar com a nossa base de corte Porque a gente adora ter um estúdio combinado Então a nossa encadenadora é 2x1 E ela tem 26 furos e todos podem ser eliminados Então você consegue fazer encadenações totalmente personalizadas nessa encadenadora E como vocês podem ver A nossa folha é A4 Então ela não deixa meio furo Ela é maravilhosa, perfeita Com ela você pode perfurar 15 furos de 75g por vez E o link dela também está na descrição do vídeo Uma funcionalidade muito interessante dessa encadenadora É que ela tem a régua dentada Que facilita muito na hora de colocar as folhas e as capas no iro E você também pode medir para saber Se você está utilizando o iro certo Ali na nossa base de medidas Você consegue encaixar a sua encadenação E descobrir se o diâmetro dela bate com o iro que você está utilizando Para ele não ficar tão folgado E também não tão apertado Porque daí fica ruim na hora de fechar o seu caderno Agora por fim vamos utilizar a nossa fechadora Que também é uma funcionalidade da encadenadora de iro Tá? Então você regula os pinos No tamanho do iro que você precisa E vai fechando aos poucos, tá? Essa parte eu sempre reforço Que é uma questão de prática Se você botar muita força ali Vai amassar Então vai com calma Então o nosso caderno ficou assim Super fofo, personalizado Com efeito holográfico Ficou a coisa mais fofa Esse caderno de altas aulas Com acabamento no iro E panchou Então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial Volta às aulas Que vocês tenham se inspirado Lembrando que todos os produtos vão estar aqui na descrição, tá? Se você gostou, curte, comenta e compartilha Se você gosta de conteúdo de encadenação Plasticação, artesanato, cartonagem E muito mais você encontra aqui no nosso canal Então não deixa de se inscrever Caso você tenha interesse nos nossos produtos O link também do nosso site Também está aqui na descrição do vídeo Nos sigam nas redes sociais Que está aparecendo aqui na tela Um beijo e até a próxima